Olá, jovens! Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos ver como é que a Europa ela passou por um processo, transformações que fizeram com que ela saísse da Idade Média e entrasse na Idade Moderna. Estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá! Então, processo de transição. Esse processo de transição é um processo longo e gradual. Não é uma coisa que vai acontecer de repente, de maneira rápida. Então essas transformações que vão levar ao fim da Idade Média e ao início da Idade Moderna, elas são transformações que vão ocorrendo ao longo dos séculos. Então, ali ao longo do século XIII, século XIV, século XV, essas transformações vão acontecendo e elas vão levar ao fim da Idade Média. Ok? Essas mudanças, elas são mudanças estruturais. Não são mudanças simples. Elas são mudanças no modo de produção da sociedade. Elas são mudanças nas relações sociais entre as pessoas. Elas são mudanças nas estruturas de governo, nas estruturas militares. Certo? Então, todas essas mudanças que vão ocorrendo gradualmente ao longo dos séculos, elas vão levar, então, à consolidação da chamada Idade Moderna. Ok? E outra coisa também é que essas mudanças, elas vão ser marcadas por alguns grandes eventos. Tá certo? Então, alguns grandes eventos, elas vão marcar estas mudanças. Tá bom? Então, por exemplo, nós podemos falar sobre a questão do absolutismo monárquico. Tá? Então, quando vão surgir os reis absolutistas na França, tá certo? Os reis absolutistas na Inglaterra. Então, esses reis com poderes absolutos, eles vão marcar também o fim daquela descentralização política que havia ali na Idade Média, para marcar um novo período que é a centralização política na Idade Moderna. Outra coisa também é a expansão marítima, não é? A chegada dos europeus, no caso, sobretudo, portugueses e espanhóis nas Américas, também é um marco da Idade Moderna. Tá bom? Um marco aí desse novo período e do fim da Idade Média. O renascimento, não é? Então, assim, a questão do renascimento cultural, as obras ali de Leonardo da Vinci, né? Ou da Vinci, né? Então, estes... esse momento que é o renascimento também vai marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, ok? As reformas religiosas, no caso aí, nós estamos falando, sobretudo, da reforma protestante, não é? Quando o Martinho Lutero, ele vai se separar aí da Igreja Católica e vai gerar uma nova igreja, né? A Igreja Luterana. Então, nós temos um novo momento também religioso. Todos esses fenômenos vão marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E aí, nós temos a Monalisa, justamente, em uma obra de arte do renascimento do Leonardo da Vinci, simbolizando este momento, ok? Vamos lá, então? Quais fatores, então, vão contribuir para essa transição? Essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A crise do sistema feudal. Então, o sistema feudal, ele vai entrar em crise. Aqueles nobres, aquela nobreza que tinha poder nas terras durante o período feudal, durante a Idade Média, eles vão entrar em crise, vão perder poder e esse poder vai entrar nas mãos dos comerciantes e também dos monarcas absolutistas, né? Os reis absolutistas. Então, esse fator vai fazer com que a Idade Moderna, ela se caracterize e a Idade Média fique para trás. A centralização do poder real, né? Como eu falei aqui, então, você vai ter esses reis, certo? Com poderes absolutos, né? Você vai ter os reis da Inglaterra, você vai ter os reis da França com estes poderes absolutos. E isso vai marcar, então, a Idade Moderna. A outra coisa, por fim, a formação dos Estados Modernos, né? Então, os Estados Modernos, durante a Idade Média, você não tinha esses países com poderes centralizados. Você tinha feudos e cada feudo com o seu governo. Agora, na Idade Moderna, não. Você vai ter a França com o poder centralizado no rei, a Espanha com o poder centralizado nos seus reis e, assim também, a Inglaterra. Então, isso aí, esses fatores vão levar à transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ok? Então, vamos fazer uma atividade? Cite um processo que contribuiu para a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Responda aí no seu caderno. Cite um processo que contribuiu para a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.